Pai Jacobi, o que é um encosto? Um encosto é um espírito que não fez transição, que se afiniza com a pessoa e se aproxima da aura. Pode causar insônia, enfermidades, pode causar todo tipo de perda material e perda amorosa. Esses encostos são espíritos que precisam de luz, de orações e prece. A Umbanda trabalha libertando, encaminhando esses espíritos com a aproximação dos pretos velhos que rezam para essas almas ditas penadas e que populam o nosso meio. Se você tem esses sintomas, procure um centro, procure falar com um preto velho. Ou você mesmo acenda na sua casa uma oração para esses espíritos, esses irmãos atribulhados que possam estar acompanhando você. Paz, luz e muita ché. E não se esqueça de apertar o coraçãozinho vermelho aí, me seguir e comentar, porque sempre estarei aqui informando sobre a Sagrada Lei de Umbanda.